Aqui nós estamos nas nascentes do Rio Jordão, eu acho que isso é interessante falar. Nós temos uma missão que é zelar por esse lugar, já que nós estamos aqui no berço das águas do Rio Jordão, onde nasce o Rio Jordão, então a gente tem a missão de zelar pela qualidade ambiental desse lugar. Porque a água que nasce aqui nasce pura e ela tem que seguir pura e com qualidade até as comunidades mais abaixo.